Meus amiguinhos, nada mais importa, nada mais interessa, hoje é dia de Fortaleza em campo, hoje é dia de Libertadores, é isso, dia de Libertadores, dia de liberta pro Fortaleza, dia de estreia do Leão na competição, diante do colo-colo, em casa, tentando largar na frente, tentando ir contra um concorrente direto do grupo, concorrente direto que é o colo-colo, o River Plate é o favorito do grupo F, que conta com o River, colo-colo, Fortaleza e Alianza Lima, o River já ganhou o primeiro jogo lá no Peru contra o Alianza Lima, o que eu achei positivo, eu quero que o River ganhe todas menos contra o Fortaleza, e hoje, às 19 horas, jogo nosso, de Libertadores, e eu trago todos os detalhes, onde você assiste, provável escalação e muito mais, cara, aqui no BL, vem comigo, que hoje é dia de fazer história, meu Deus do céu, como é lindo falar que é dia de Libertadores, né, vem vinheta! Então é isso, galera, tudo tá nascendo na área pra mais um vídeo aqui no BL, né, vídeo de pré-jogo, vou tentar fazer esse vídeo em todos os dias de jogos, né, tentando voltar com essa frequência aqui pra vocês, junto de vocês, é super importante, eu acho, né, então, chega deixando o like, tá, chega deixando a tua curtida, teu like, teu joinha, pra fortalecer o trabalho, é super importante, rapidinho, você faz isso, tá, deixa teu like, 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 comenta dia de liberta, comenta dia de liberta, que eu vou entender que você é fechado aqui com o BL, tá, que você é fechamento, que você é, comenta, dia de liberta, dia de liberta, eu costumo pedir palpite, mas pra hoje não quero palpite não, todo mundo quer ganhar o jogo, ninguém quer saber muito como é que vai ser, ah, todo mundo tá fechado no meio 1x0, sofrido, chorado, suado, que eu sei, né, então, vamos pra frente, né, vamos pra frente, onde você assiste essa partida, cara, é super importante, tá, você assiste na ESPN, tá, TV pra assinatura, no Star Plus, que é o serviço de streaming, que tem, né, a ESPN, que beneficia aí, se você tem a Star Plus, e também vai passar no Facebook da Copa Libertadores, tá, então, TV aberta, TV aberta, né, que seria o streaming aberto, que é o Facebook, TV fechada, que é a ESPN, e streaming fechado, que é o Star Plus, tá, você tem essas três opções pra assistir essa partida, caso você não vá ao Castelão, aí tu fala do Duplo, vou tá trabalhando, não vou ter como, é, assistir esse jogo, é uma pena, né, cara, que é um momento histórico, mas eu te indico aqui, velho, OneFootball, tá, o melhor aplicativo sobre futebol do planeta, e pro dia de hoje é super importante, por quê? Porque você ativa logo as notificações do Fortaleza, cara, baixa ele, lá você acompanha o jogo em tempo real, alertas de gols, alertas de cartão amarelo, você define todos os alertas que quer pra cada jogo, então, baixa OneFootball, coloque o Fortaleza como teu clube de coração, que você não vai se arrepender, tá, lá você ainda tem diversos campeonatos pra assistir, alguns de graça, outros você tem que pagar, mas enfim, cara, é o aplicativo sobre futebol mais completo do planeta, beleza? Baixa, não para esse mico não, meu chapa, baixa logo OneFootball, tranquilo? Vamos lá, vamos começar falando, né, já trouxe aqui a transmissão, ESPN, Facebook e Star Plus, Vamos falar agora da torcida, né, cara, um jogo às 19h, um jogo que não é fácil do torcedor chegar à Arena Castelão, eu sou privilegiado, vou conseguir chegar muito cedo, eu não vou como torcedor hoje, vou como imprensa, vou credenciado, né, eu vou chegar muito cedo, vou chegar por volta de 4h no Castelão, sei que essa não é a realidade da grande maioria, né, Fortaleza, acho que a última parcial que divulgou foi ali perto dos 52 mil acessos, né, contando check-ins e ingressos vendidos, infelizmente essa turma não chega a tempo da bola começar a rolar toda, tá, vai chegar muita gente, eu acho que muita gente vai conseguir, conseguiu ali, negociar com o chefe, né, pô, sai mais cedo hoje, amanhã ficou mais, sábado, enfim, existiram várias negociações, turma que tirou folga hoje, turma que colocou as férias pra esse mês de abril, que vai viajar pra Argentina, né, pro jogo da semana que vem contra o River, então, eu sei, né, que vai ter uma galera, mas é muito complicado, então se você puder, vá cedo ao estádio, tá, vá cedo, é isso que eu te peço, chegue cedo ao estádio, até pra execução do Mosaico, né, a equipe Mosaico esteve na montagem na noite dessa quarta pra quinta-feira, né, uma noite que choveu bastante, meu amigo, choveu demais nessa quarta-feira, né, alô, Pernambucanos, tá chovendo, infelizmente o gramado da Arena Castelo não vai aguentar, vai ser um jogo tecnicamente abaixo por conta disso, então vai ser um jogo de muita entrega, muita determinação e muita luta, tá, falando agora de bola em campo, falando sobre provável escalação do Fortaleza, temos alguns pontos a serem tratados, o primeiro deles, Tinga, Tinga tava com o Edema, né, o Edema na coxa, ele saiu no jogo contra o Náutico, no jogo contra o Náutico ele sentiu, saiu, levou o terceiro amarelo, não jogou o primeiro jogo da final, mas no sábado passado ele dizia que tava 100%, que jogaria a final e não esteve nem no banco, nas últimas horas, né, nos últimos dias, a gente viu alguns vídeos nas redes sociais do Fortaleza, na TV Leão, do Tinga treinando normalmente, tá, tanto Tinga quanto Lucas Crispim, esse já vinha treinando há mais tempo, esse já foi no banco contra o esporte no domingo, pelo vídeo de treinamentos eu aqui suponho que o Tinga vai jogar, mas aí é uma grande dúvida, né, até as 18 horas, que é quando a assessoria de comunicação do Fortaleza divulga as escalações, tá, eu fiz aqui um provável escalação com o que eu acho que hoje seria o nosso time titular, Max Wallet no gol, a zaga, se o Tinga voltar, Tinga, Benevenuto e Tite, a dupla de volantes, cara, essa é a nossa melhor dupla de volantes hoje, tá, não sei se você concorda, Hércules e Zé Welles, né, os dois que jogaram a final contra o esporte, se o Crispim estiver 100%, tem que voltar a ala esquerda, Lucas Lima, Pikachu, Moisés e Kaiser, tá, eu acho que será essa a dupla de ataque, mas eu não me surpreenderia com o Romero titular, o Romero é um cara super experiente, com algumas Libertadores jogadas, o cara é, bicho, assim, de verdade, o Romero vai dar muito certo nessa Libertadores, tá, então, não duvido do Romero titular, mas eu acho que talvez esses sejam os nossos melhores 11 jogadores hoje, tá ligado, melhor goleiro é o Max, melhor trio de zaga é esse, melhor dupla de volantes é esse, melhor, melhor, melhores alas são esses, melhor meia é esse, no ataque aqui tem a discussão porque ainda tem o Romero, né, mas, provavelmente, se fosse pra apostar, apostaria nesse time, porque eu acho que eu acertaria mais, né, a gente sabe que o Voivoda costuma, é, sempre ter surpresas, né, principalmente no ataque, a gente não acerta nunca, nunca a gente acerta o Escarlação do Fortaleza, porque, simplesmente, o Voivoda mexe muito, muito, então, não dá pra arriscar, tá, Colo-Colo, cara, na live de ontem a gente falou sobre o Colo-Colo, eles não tem tantos jogadores renomados, o que chama a atenção do Colo-Colo, uma equipe que fez 14 gols, presta atenção, um dos últimos 4 jogos, é o Juan Martín Lucero, o Luchero, que foi especulado no Fortaleza no final do ano passado, tá, era o nosso principal alvo pra camisa 9, ele acabou não vindo, veio o Romero, né, de resto, tem o Pavon, que já jogou pelo Atlético Paranaense, tem o Leonardo Gil, que eu acho, que já jogou pelo Vasco, posso estar enganado, é um time que não tem tantas estrelas, mas que vem jogando muita bola, uma equipe super tradicional do futebol sul-americano, a maior equipe chilena, maior torcida, então, cara, vai ser um jogo muito cascudo, né, por isso que eu não falei palpite, porque, bicho, tanto faz palpite pra mim, eu quero ganhar, quero suportar esse jogo de Libertadores, e no final do jogo ter essa história pra contar, tá, eu comentei até no pré-jogo, pré-jogo não, na live de ontem, que a dinâmica pro dia de jogo será diferente pro BL, tá, por conta das restrições da Comembol, tanto o pré-jogo quanto o pós-jogo, serão feitos de casa, serão feitos daqui, então o pré-jogo vai acontecer na tarde, dessa quinta-feira, ali por volta de uma hora, um e pouquinho, até umas três horas, basicamente eu vou acabar e ir pro estádio, tá, então eu faço convite pra você, ficar nesse esquenta pré-jogo junto da gente, e o pós-jogo, acontece basicamente uma hora, uma hora e pouquinho, depois que a bola, parar de rolar da Arena Castelão, eu vou tentar sair um pouco antes do jogo acabar, pra conseguir chegar em casa em uma hora, né, pra fazer esse pós-jogo tão tradicional, já que a Comembol não permite da gente filmar absolutamente nada, lá da Arena Castelão, uma pena, né, uma pena que interfere bastante no nosso trabalho por aqui, mas eu acho que vocês entendem muito, tá, deixa teu like, deixa teu like, se você chegou até o final desse vídeo, você é um inscrito mais do que fiel, eu quero que você comente, pra cima, leão, comenta isso, vamos pra cima, leão, quero te ver campeão, na verdade hoje quero te ver ganhando colo-colo, tranquilo, um abraço a todos, até a próxima, e valeu, fui, bora leão, meu Deus, é dia de libertadores, meu povo, que isso, loucura, loucura, loucura,